Alerta Super, quinze minutos com Sapia, quinze minutos com Sapia. O entrevistado de hoje no quinze minutos com Sapia, como eu disse anteriormente antes do do um pouco antes do intervalo, que é o Wilson Bruma, ele é presidente do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração, foi secretário estadual de desenvolvimento econômico de Minas Gerais e presidente do Conselho de Administração da CEMIG e também da Codemig. Atuou como CEO da Assesita e da antiga Companhia Siderúrgica de Tubarão, além de ter presidido conselhos de administração de empresas como Usiminas, Grupo Paranapanema, BHP Biriton no Brasil e presidiu também a Vale entre os anos de noventa e noventa e dois. Muito boa tarde, Bruma, é um prazer ter você aqui. Boa tarde, prazer é todo meu. Comigo aqui nesse bate-papo, Elenice Laguardia, a nossa apresentadora do Super N e também Calon Aredes, o nosso editor de economia dos jornais do tempo, super portal tempo e também da Rádio Super, um prazer ter vocês aqui novamente. Obrigada, Sapia. Boa tarde, Bruma. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Sapia. Bom, como eu sempre digo aqui, Bruma, as mulheres aqui têm a preferência, por isso a primeira pergunta é da nossa querida Elenice Laguardia. Bruma, você já tem aí um histórico enorme, não é? De atuação em várias empresas, seja de mineração, de siderurgia e agora na presidência do Conselho do Instituto Brasileiro de Mineração. E você aí encampou uma guinada do Conselho pra que o Instituto Brasileiro de Mineração, que tem a sua sede historicamente em Brasília, viesse pra Minas Gerais, que é aí o estado com maior fluxo da mineração. O Ibram, a sede dele, já está funcionando efetivamente em Minas Gerais? É, nós logo que assumimos, por uma questão muito pragmática, né? Onde é que estão os grandes problemas na mineração? Hoje aqui em Minas Gerais, né? Eh Brasília que sempre foi a sede do Ibram, certamente tem o seu papel a desempenhar, até porque nós entendemos que estão lá a agência de mineração, estão lá o Ministério de Minas e Energia, o próprio Congresso, etc. Mas eh logo que assumimos o dia seguinte anunciei a transferência e de fato já aconteceu, já em assembleia já aprovamos a transferência, tá funcionando aqui na rua Sergipe e naturalmente a gente vai transferindo isso de não de forma assodada, né? Porque eu não vou pegar um técnico que tá lá eh ganhando dois, três mil reais e de repente muda pra cá, pra Belo Horizonte, sem condições às vezes até de moradia. Mas eh hoje a sede já está aqui e a medida que a gente vai crescendo aqui vai adequando as instalações de Brasília que certamente não vão ser aquelas instalações que foram no passado. E qual que é a importância eh além dessa imagem, não é? Do Ibram de estar aqui em Belo Horizonte e essa aproximação com as mineradoras no momento em que o estado tem aí tantos problemas. Olha a primeira eh primeira vamos chamar assim decisão que tomamos a nível de conselho eh foi repensar o Ibram no seu papel. Eh o Instituto Brasileiro de Mineração e o próprio nome diz Instituto Brasileiro de Mineração ele era visto por vários segmentos da sociedade como instituto de poucas empresas ou de empresas maiores do setor, né? Eh vai talvez vai ser surpresa pra alguns dos seus ouvintes eh nós temos no Brasil hoje aproximadamente nove mil e quatrocentas empresas de mineração. É um número surpreendente. E possivelmente a gente conhece as grandes empresas de mineração e principalmente aqui no nosso estado quando você fala de mineração a primeira coisa que vem à mente é minério de ferro, mas mineração não é só minério de ferro, ninguém tá tirando a importância do minério de ferro, mas mineração é ouro, é cobre, é níquel, é zinco, é areia, né? É pedra, né? É pedra, pedra preciosa e assim por diante, né? Então essa primeira vamos chamar assim grande mudança que a gente tá dando em termos de estratégia do setor. Eles começaram a ser visto realmente pelo segmento como Instituto Brasileiro de Mineração, ou seja, não é o Instituto Brasileiro de algumas empresas de mineração, né? E nessa filosofia ou nessa estratégia nós queremos trazer para junto do Ibram a cadeia produtiva como um todo. Nós temos uma cadeia extremamente longa. Outro dia conversando com uma das empresas, só eles, essa empresa tem cerca de oito mil fornecedores. Você imagina toda essa cadeia produtiva de quantas empresas estão envolvidas no setor. O setor de uma maneira em números assim mais ou menos aproximados emprega 2 milhões e 300 mil pessoas, né? Então quanto mais a gente trouxer a cadeia produtiva para se aproximar, nós estamos falando de novas tecnologias, de fornecimento de matéria. Mais de 1% da população brasileira hoje trabalhando no setor. Aqui em Minas Gerais, 60% do saldo da balança comercial vem do setor de mineração, né? O setor de mineração como um todo no Brasil, ele representa 4% do seu PIB nacional. Aqui em Minas, cerca de 8%. Então, de novo, eu queria até, se me permitem, aproveitar dizendo o seguinte, todos nós reconhecemos a importância da mineração para o desenvolvimento econômico e social de uma nação. Mas o setor de mineração não é conhecido pela sociedade, não é isso? E no caso específico nosso aqui de Minas Gerais, do Brasil, onde aconteceram essas duas últimas tragédias, né? Principalmente no caso da Samarco, no caso mais recente da Vale, em Brumadinho, ficou a imagem então de minério de ferro, a imagem do setor está extremamente prejudicada. Sim. Nós precisamos recuperar essa imagem do setor, né? Precisamos ter um trabalho, porque eu tenho plena consciência, não vai ser de curto prazo, fazer com que a sociedade passe de novo a acreditar na mineração, porque hoje existe mais temor do que crença na mineração, né? Precisamos atrair os jovens pra mineração. Eu tenho insistido que quando eu me formei na faculdade, a mineração, como outros segmentos da economia, era uma atividade que a gente, como jovem, se habilitava. Eu tenho minhas dúvidas se hoje o jovem coloca a mineração no ranking das suas principais atividades. Só um detalhe que você está falando dessa mudança que a mineração vai ter que ter. O secretário de meio ambiente de Minas Gerais, o Germano, anunciou que a liberação de cinco milhões e novecentos mil reais para o plano de mineração, foi assinado pela MIG, que o presidente é o Vitor Penido, né? Associação dos Municípios Mineradores, e você como o presidente do Ibram, é um acordo pra cooperação técnica para desenvolvimento sustentável da mineração. Isso também vai encampar essa mudança de visão pra que o cidadão veja a mineração com carinho hoje, porque hoje se você fizer uma pesquisa... É, o setor, a palavra talvez seja muito forte, você me desculpe, mas eu sou muito franco nas minhas colocações, né? É, eu tenho dito, até se me permite, é, antes de mais nada, e acho que talvez seja a primeira coisa que eu deveria ter falado, que o setor tem que lamentar profundamente tudo o que aconteceu, né? Vidas se perderam, o meio ambiente foi afetado, impactos socioeconômicos aconteceram e assim por diante, né? Mas, infelizmente, nós temos que olhar pra frente, né? Gostaríamos de voltar um pouco no tempo e evitar que isso tivesse acontecido. Mas, olhando daqui pra frente, nós vamos ter que fazer dos erros uma forma de aprender. E eu tenho dito que nós, como instituto, temos que apoiar fortemente todas as investigações, para que até das investigações nós tenhamos proveito e possamos aprender e melhorar aquilo que tem que ser melhorado, né? Agora... Quais são os projetos, assim, a curto prazo? É, agora então... É, então acho que até um que você perguntou é um dos projetos, né? Eu cansei de ouvir na minha vida profissional coisas do tipo, mais ou menos assim, o que que será do meu município quando terminar a atividade de mineração? É isso que a gente ouve? Eu tenho colocado o seguinte, mas a gente vai pensar um pouco diferente. Nós temos que buscar potencialidades nos municípios enquanto existe a mineração. E depois que ela acabar, concorda, acabou, né? Então, só pra se terem uma ideia, em Minas nós somos oitocentos e cinquenta e três municípios, cerca de quatrocentos e sessenta municípios tem algum tipo de atividade de mineração. Ligado à mineração. Então, esse convênio que você se referiu e que é um dos projetos, já, vamos chamar assim, que a gente quer tornar prático, né? Dentro dessa nova filosofia, é estar juntos, junto com os municípios. E na assinatura eu dei uma mensagem para aqueles prefeitos que lá estavam, muito clara, isso não pode ser um projeto que dê o serviço, que as coisas vão acontecer no dia seguinte, porque não é assim que a coisa acontece, até para não criar uma certa frustração. Claro. Dois, não pode ser visto como alguma coisa que é do prefeito atual e tem que ser alguma coisa para o município, né? Onde a gente vai envolver certamente as autoridades hoje existentes em cada município, mas nós temos que envolver as lideranças empresariais, as lideranças comunitárias e assim por diante, né? Então, é um trabalho de longo prazo mesmo, para que a gente possa fazer com que a mineração seja vista pelo município como uma parceira do seu desenvolvimento e não como a vilã que um dia vai embora e deixa buraco. Não pode ser mais essa percepção. Destacando essa importância aí do setor para o estado, né? Que é presença muito forte, historicamente, essas duas tragédias que infelizmente aconteceram, elas mostraram inclusive um impacto econômico muito grande com o fim da atividade total dessa marca e parcial da Vale em Brumadinho e outros em outras minas também que que usam a barragem da forma que foi rompida, né? Isso. A montante. É e a gente vê esse impacto na na renda, no PIB do estado, né? No PIB industrial do estado, emprego e a série de recadação de municípios e tudo mais, né? É então essa é saudável para a economia do estado que elas voltem a operar, né? Vocês lá no Ibram, vocês estão acompanhando essa esse processo, quais são as previsões aí para que a Samarco volte, para que a Vale retome a atividade, né? Que era onde ela parou, já paralisou, que realmente fica um pouco parado, né? É questão de arrecadação, é e e muito mais coisas, né? É e toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva, isso. É, primeiro, é, é, o que eu vou dizer aqui é o seguinte, sem abrir mão daquilo que tem que ser feito, que é segurança operacional, para que esses fatos não se repitam, né? Eu defendo que a gente retome o mais rapidamente possível as atividades. É, por exemplo, você mencionou Samarco, a previsão que temos hoje que a Samarco no segundo semestre do ano que vem, ela volte a operar. Ela vai operar nos mesmos níveis que ela estava operando quando infelizmente aconteceu a tragédia? Não, eu acho que vai ter aí um processo natural de retomada, né? Mas a retomada dela é importantíssima para o município de Mariana e outros municípios, por exemplo, Anchieta, no Espírito Santo. Anchieta, onde estão centralizadas as pelotizações da Samarco, sofreu enormemente com essa paralisação, né? Então, sem abrir mão da segurança operacional, de consertar aquilo que precisa ser consertado, eu sempre insisto o seguinte, o Brasil, nós temos que começar a diferenciar penalização de tributação, né? Porque você deve estar acompanhando, em função até do que aconteceu, o que tem de projetos de lei, o que tem de regulamentação, etc. Umas conflitando com outras, outras simplesmente repetindo o que já existe, etc. Tem um momento que passar dessa comoção natural, né? Em função do que aconteceu, a gente vai ter que ter a tranquilidade de ver o que está inadequado, ver o que que não está superposto, ver o que que não tem que ser aprimorado, sem abrir mão sempre da do aprimoramento constante. Agora, a retomada, eu sempre defendo que ela tem que acontecer o mais rapidamente possível. Então, por isso que eu digo, o que se acontecer alguma coisa errada, seja penalizado. Agora, você paralisar, às vezes você até cria condições de não haver penalização, porque as empresas, por acaso, daqui em Minas Gerais, aconteceram com duas empresas que têm sócios pujantes, que têm sócios com capacidade. Se não, simplesmente com elas paralisadas, você também não ia, não ia ter condição de fazer a penalização e de delas repararem os erros que foram cometidos, né? Então, eu defendo o seguinte, penalize, mas não pare atividades, né? Porque ao parar, simplesmente tem esses efeitos que você mencionou, de toda a economia que sofre. É, e o que acontece também, Brum, é que aí vem a questão da política que entra no meio disso, né? Com esse problema da Vale em Brumadinho, é, só falando aqui de Belo Horizonte, Assembleia Legislativa, Congresso Nacional e Senado Federal, criaram quatro CPIs, que não vai se resolver nada lá, a gente sabe que não vai se resolver. E, de repente, a gente recebe uma informação aqui, que a falta de repasse do Governo Federal pra Agência Nacional de Mineração caiu sensivelmente, que era sete por cento e só pagaram um e meio por cento, quer dizer, e fica mais difícil até na fiscalização, não é isso? É, Agência Nacional, a gente até teve essa notícia hoje no impresso, complementando aí, eu sabia isso da licença, é, era pra ter recebido mais ou menos quatrocentos, perto de duzentos e trinta milhões de repassos do SEFEM pra atuar, pra fiscalizar até, né? Pra diversificar a atividade e recebeu bem abaixo disso, parece coisa, perto de trinta milhões. Quarenta e oito milhões. Quarenta e oito milhões. Era duzentos e vinte e um milhões e setecentos, recebeu quarenta e oito milhões. É, dentro dessa nova, desse novo momento que a gente quer contribuir eh para o Ibram, eu tenho defendido de forma muito pragmática que nós precisamos de uma agência nacional forte. Vocês sabem que eh agência nacional de uma certa maneira substitui o antigo DNPM, né? E eu tenho insistido muito que não adianta simplesmente substituir o DNPM por uma agência se nós não reestruturarmos e fizermos da agência de fato uma agência de estado. A agência não pode ser de governo. E aí tem um ponto. Como são todas as agências nos Estados Unidos, né? São independentes e não é um cargo político, não é uma questão do governo. Exatamente, é um estado e não de de governo, né? Bom, e e um ponto que deve ser de reflexão de todos nós é que como a gente percebe que o setor de mineração ainda não está inserido no como política de estado. Essa agência foi a última a ser criada. Sim. Antes dela foram criadas agências pra telecomunicação, pra energia, transporte, petróleo e assim por diante, né? Então isso mostra a vocês que a gente precisa inserir a mineração dentro do contexto de uma política de país, não de governo, né? Dois, eh a UCEFEM que é um dos das contribuições, um dos tributos que que a que a que a o setor de mineração eh paga e houve uma mudança no CEFEM há cerca de dois anos atrás. Então pra você ter uma ideia, em dois mil e dezessete o total de CEFEM recolhido pelo setor de mineração foi de cerca de eh um bilhão e oitocentos milhões de reais. Em dois mil e dezoito foi de três bilhões já aí com a modificação que passou a inserir sobre a receita bruta das empresas de mineração. Sim. E este ano até junho tava em estava em torno de dois bilhões de reais o que leva a crer que deve chegar a uns quatro bilhões este ano. E pela em função da modificação que foi feita na legislação a agência passa a ter sete por cento dessa receita do CEFEM para suas atividades. Sete por cento de quatro quatro bilhões se chegarmos a esses quatro bilhões previstos. Nós estamos falando de duzentos e oitenta milhões de reais, né? Eu diria a você como como ela está numa fase ainda de reorganização, possivelmente ela nem teria condição de hoje eh consumir ou gastar esses duzentos e oitenta milhões. Mas nós defendemos uma agência forte e aí o recurso não será o problema, não será o dinheiro, nós estamos falando de valores expressivos, né? Mas é por que essa agência é forte? Porque perante a uma agência forte vai permitir que ela fiscalize, que ela esteja preparada pra debater com as grandes mineradoras e eu tenho também colocado a seguinte agenda, vamos chamar, pra que ela também seja um parceiro, uma parceira como agência de fazer com que as micro mineradoras virem pequenas, que as pequenas virem médias e quem sabe as médias um dia fiquem grandes empresas de mineração. De nove mil e quatrocentas empresas de mineração. Nove mil empresas, ou seja, a gente tem em Minas, você fala que é muito focado ainda no minério de ferro e nas grandes. A gente tem aqui um potencial de mineração de outros eh produtos, terras raras e pedras preciosas, que é muito pouco explorado ainda, né? Eh talvez a agência teria esse papel também de desenvolver outros. É ajudar, né? Em termos de fiscalização, de regras, etc. Eu tenho discutido também com toda franqueza que o Brasil nos últimas muitas décadas, não é de agora, nós abandonamos a geologia no Brasil. Então muito pouco investimento se fez em termos geológicos do Brasil. E eu com toda tranquilidade eu digo que o Brasil ainda não conhece o seu potencial mineral. Até porque como não foi considerado como a mineração como uma coisa desse estado, né? Nós temos hoje algumas atividades minerais, mas se tirarmos minério de ferro, se tirarmos nióbio e alguns outros poucos minerais, nós não somos um grande player no mercado internacional. Nós estamos ali no meio em muitos tipos de atividade, tipo cobre, tipo níquel, tipo zinco. O Chile dá um banho na gente, né? Nós temos, nós estamos aí décimo quinto, décimo sexto lugar. Ouro, né? Que é alguma coisa tão presente aí no nosso dia a dia, tão místico, né? Porque o ouro tem a seu misticismo, vamos chamar assim. Nós temos hoje, talvez no Brasil, uma reserva entre os dez maiores países do mundo, reservas, mas o nosso nível de produção hoje é dois por cento da produção mundial. Então mostra a vocês o seguinte, nós precisamos é de pesquisar mais. Pouco trabalhado, né? Então é pouco, muito pouco trabalhado. E vamos competir com outros países que fizeram da mineração um segmento do seu desenvolvimento econômico social. Você quer um exemplo? Vamos querer alguns exemplos. Austrália, Colômbia, Peru, Chile, Canadá, né? E o Brasil ficou muito pra trás. Essa imagem. Estava vendo esses dias no no Discovery, tem um campeonato de mineração, não sei se já viu os Estados Unidos de ouro, não sei se vocês já viram, a televisão vai lá, filme e tal, as empresas lá pra quem consegue pegar mais, dão um prazo pra eles pegarem cada qual no seu estado, no Colorado, no Texas e tal. Então é tão aberto, tão diversificado aqui, o ouro tudo é por baixo do pano. Não pode ser. Fica aquela coisa do ouro que foi vendido, teve uma matéria esses dias no Fantástico falando sobre essa questão do ouro lá no Pará. Coisa predatória, né? É, uma coisa predatória, uma coisa sub-explorada, criminal. É a figura, a figura aí talvez o que você tá tocando é um pouco a figura do garimpeiro, né? Sim. E aí o garimpo como é feito no Brasil hoje não pode continuar, né? Nós estamos falando de os problemas que aconteceram aqui, nós estamos falando de empresas grandes, etc, mas se olharmos o mal que o garimpeiro nos moldes atuais faz, e aí nós estamos falando de região amazônica, onde você tem trabalho às vezes escravo, o dinheiro é informal e a informalidade, você sabe pra onde vai esse recurso, ninguém sabe, né? Pode levar a outras atividades também não legais, né? Eh o problemas ambientais jogando mercúrio nos e assim por diante, tá certo? Então a gente defende que isso tem que ser regulamentado, tem que o garimpeiro tem que ter um CNPJ e ao ter o CNPJ nós vamos aí sim fazer essa coisa funcionar de forma mais adequada. O nosso tempo tá acabando, mas eu não posso deixar de perguntar pra você e claro a Helenice e o o Calon também sobre essa expose branca que vai acontecer agora a partir de nove de setembro, de nove a doze de setembro aqui na gamileira. É dia nove a doze de setembro a gente promove a expose branca, um evento que a cada dois anos o setor promove aqui em Minas Gerais. Eh vamos estar trazendo durante o evento pessoas de quarenta, mais de quarenta países, eh vindo de várias atividades onde existe o setor mineral discutindo segurança operacional, novas tecnologias, enfim, todos esses sistemas que hoje a gente tá discutindo na mineração e ao mesmo tempo aí a presença de quase quatrocentos e noventa expositores e a gente estima que cerca de quarenta e cinco mil pessoas irão circular durante esses dias nesse evento. E o interessante nesse evento também que paralelamente vai ter um encontro nacional dos estudantes de engenharia de Minas, né? Eu tenho insistido, viu gente, que nós precisamos trazer o jovem pra mineração, né? Então, é tudo que a gente puder fazer hoje em termos de trazer os jovens e a academia, que é outro ponto, porque eu acho que as nossas faculdades, as nossas universidades estão cheias de pesquisas, mas às vezes fica pesquisa pela pesquisa, né? Nós precisamos fazer da pesquisa algum produto no final do dia, mas os jovens, e aí eu convido a todos que ainda não conhecem, a visitar o Mining Hub, que é um movimento que o setor tá fazendo de exatamente criar as startups, trazer os jovens pra resolver problemas que estamos aí enfrentando, seja de segurança operacional, de melhor relacionamento com os municípios, de resolver problemas de tecnologia, né? O que é que nós vamos fazer com esse rejeito que vai, que antes era colocado na barragem, hoje vai ficar de uma certa maneira alocada, como fazer disso produto? Eu também trabalhei no setor siderúrgico, eu me lembro bem que antigamente a escória, que vinha dos fornos da siderurgia, aquilo criava montanhas e montanhas nos partos das usinas, começava a chover, a gente ficava apavorado, né? Então, isso pode acontecer com o setor de, de, de mineração também. Então, no caso da siderurgia, o que foi feito? Com investimentos em tecnologia e estudos, todo esse material hoje é utilizado na indústria de cimento. O Bruno, você acha que... A gente vai encontrar outras formas. Você acha que essa imagem vilã das mineradoras, eh, ela pode acabar aí com o trabalho conjunto das empresas com o Ibram? Olha, eu sou muito, de novo, pragmático, gente, não é um trabalho que vai ser de curtíssimo prazo, né? Não adianta eu dizer pra vocês que vai mudar no dia seguinte, né? Mas eu tenho insistido muito com o nosso pessoal que o setor tem que reconhecer que é muito ruim de comunicação, nós temos que nos abrir mais, sermos mais transparentes, mostrar a realidade das coisas, tá certo? E aos poucos aí, trazendo a comunidade, trazendo os municípios pra junto de nós e fazendo de fato o setor, o setor desenvolvimento econômico. A exposição é aberta ao público em geral? Aberta ao público, aberta ao público. Então, aí vale o convite, então, pra todo ouvinte, pra conhecer um pouco sobre a mineração no Brasil, até parar de falar bobagem, né? Que tem muita gente que entra atrás das sedições, fica falando bobagem sem conhecer, igual estamos vendo agora essa questão da Amazônia, o tanto de bobagem, até girafa colocaram na nossa Amazônia, né Bruno? Ô Bruno, eu queria agradecer a sua presença aqui. Foi um prazer sempre que precisar e achar que eu posso passar alguma conversão. Vamos, vamos, até me deu uma ideia aqui, Lenice, vou conversar com o Paulo, a gente não coloca um stand da rádio lá pra fazer a programação de lá durante a exposibra. Será um prazer estar com vocês lá. Fica bem legal a gente fazer de lá, não é isso? Obrigado Lenice da Guarda, que volta logo mais. Obrigada, Safi, eu volto às oito da noite, tô aí. Com o Super N, Calo Marietos com as informações, ontem ele bateu na tecla aqui, que eu falei pra ele sobre o esse problema do aumento do dólar, o que que acontecia pra gente, que tem gente que fala, mas eu não tenho dólar, não tem nada a ver com a China, não conheço a China, ele falou, a gasolina sobe imediatamente, hoje já anunciou o aumento da gasolina, né? Então nós todos temos que que nos preocupar sim com o dólar. Obrigado, Bruno, parabéns, viu? Muito obrigado. So... Não.